Olá pessoal, será que todo imigrante ilegal é um criminoso? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida. Por exemplo, você conseguir uma outra cidadania, você tirar residências por domicílio, que é a carteira de identidade de outro país, os documentos de outro país. Você trocar a sua residência fiscal do Brasil para outro país, você abrir uma empresa em outro país, você abrir contas bancárias em outro país, investir em imóveis, o mercado financeiro em outro país e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre imigração ilegal, mas antes eu quero mostrar para vocês sobre a nossa comunidade Plano B, se você quiser saber mais aprofundadamente sobre esses assuntos que a gente fala, dá uma olhada no nosso site da comunidade, ainda está com preço bom, né? E a gente pode aumentar mais na frente, então dá uma olhada lá, lá nós temos o plano sem compromisso de R$57,00 por mês e o plano anual que desce para R$39,00 por mês, mas é anual em 12 vezes, então já é um plano com compromisso de um ano. Dá uma olhada lá, se você quiser falar comigo diretamente, vem falar na nossa consulta inicial, 25 minutos ou 50 minutos, falar comigo. Só agendar na minha agenda, certo? Bom, vamos falar sobre migração. Imigração, no caso, da imigração, quando um país recebe, que é imigração. Emigração é quando envia, certo? Imigração é de uma forma geral. Pessoal, será que todo imigrante ilegal é um criminoso naquele país? Sim, pessoal, é um criminoso, por quê? Porque é um imigrante ilegal, simples, certo? Porque não está respeitando as leis daquele país, é um invasor daquele país, está invadindo aquele país e não está respeitando nenhuma lei daquele país, certo? Então, isso é importante saber. Eu acho que as pessoas não entendem o quão isso afeta um país. As pessoas vão lá e analisar um micro. Coitadinho da pessoa que está imigrando para aquele país, a pessoa está num país que é horrível, que tem tantos problemas, a pessoa só está buscando uma vida nova e não olha para o macro, para a grande parte do sistema que essa pessoa está invadindo. Tanto é que, quando esse imigrante vira um imigrante legal, ou até um cidadão, ele não gosta do imigrante que chega ilegalmente. Por quê, pessoal? Porque, vamos pegar... Bom, a Europa já virou uma completa desorganização total, é uma imigração totalmente descontrolada, eu acho que aquilo lá é uma invasão muçulmana, no caso. Mas vamos pegar os Estados Unidos que a gente pode analisar melhor. Eu até tenho mais propriedade para analisar os Estados Unidos, já que eu já morei na Califórnia há dois anos, mas foram, nossa, oito anos na Flórida, mais ou menos. Então, eu posso analisar melhor, certo? Assim, os Estados Unidos é um país que tem uma política migratória muito rígida, se você for ver. Por quê? Porque se abrisse as porteiras, entrava o mundo inteiro lá dentro. Ah, mas você vai dizer, por que o mundo gostaria de estar lá? Porque o país é desenvolvido, muito mais desenvolvido do que o restante do mundo, a não ser alguns países pequenininhos assim da Europa. E mesmo esses países pequenininhos assim da Europa, ou Singapura, etc., não tem uma economia pujante que nem a dos Estados Unidos. Você chega nos Estados Unidos lá, você tem uma economia que funciona mesmo interna nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem capacidade de sobreviver internamente. Então, você imagina, aquela pessoa, quando ela entra lá dentro, ela não tem noção de o que ela está afetando aquela economia, certo? Eu vou tentar pegar um exemplo para vocês. Até a gente tem um parceiro, que é o Daniel Toledo, ele tem um canal de YouTube, vocês podem dar uma olhada lá, é Toledo Associados, o Daniel Toledo tem um canal grande, mais de 300 mil, e ele fala sobre isso, sobre imigração, é quem faz o nosso processo junto com a gente. E ele explica como afeta a vida de toda uma sociedade quando um imigrante chega naquela sociedade, um imigrante ilegal, certo? Por quê? Porque aquele imigrante ilegal não vai ter documento. Aquele imigrante ilegal, ele não vai ter como pagar impostos, ele não vai ter uma conta de banco, ele não vai ter nada. Então, quando ele chegar lá, ele vai aceitar emprego muito mais barato, serviços muito mais baratos, com pagamento muito menor do que uma pessoa que tem empresa lá, que contrata pessoas legais lá, que paga os seus impostos, que tem uma estrutura lá. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Digamos que eu sou um americano, tenho lá a minha casa e quero cortar a grama. Muitos americanos cortam a grama, né? Porque lá o serviço é caro. Tem os americanos com certa casa, com certa eletricidade, com certo tudo lá. Mas digamos que eu tenha dinheiro e não queira cortar a grama. Quero contratar um jardineiro. Lá, existem empresas que cortam a grama, fazem paisagismo. E aquela empresa vai cobrar lá, sei lá, mil dólares pra cortar a minha grama durante o ano inteiro, não sei. Ou 100 dólares uma vez só, certo? E aí, chega lá, bate um imigrante legal, morrendo de fome, porque entrou lá e não tem emprego. E ele diz assim, ó, eu tô vendo que tá precisando trocar, cortar a grama. E eu corto essa tua grama aí, esse mês aí, por, sei lá, 30 dólares. Ao invés dos 100 doses que eles iam cobrar. Ou 20 doses, não sei, muito menos. Por quê? Porque aquele imigrante, ele só tá querendo comer. Ele precisa comer. E ele não precisa pagar toda uma cadeia de pessoas que estão trabalhando legalmente, impostos e etc. E aí, pro americano, às vezes, que não entende que isso vai afetar toda uma economia, não vai afetar somente aquele serviço ali que ele tá pagando, que ele tá economizando. Porque ele vai dizer assim, ah, ao invés de pagar 100, eu vou pagar 20, 30. Então, eu vou economizar 80. Não é só isso que é o problema. O problema é que, se eu pagar o 20, aquele cara que deixou de ganhar o 100, ele pode quebrar e quebrar os funcionários deles e aqueles funcionários deles que consumiam o Burger King, não vão consumir mais o Burger King. E aí vai. Pode quebrar toda uma estrutura. Ou deixar a economia em crise, em recessão e etc. Você vai afetando toda uma estrutura econômica, certo? Então, aquela pessoa simplesmente não pensa nisso. E o imigrante legal também não tem noção disso. Ele chega lá, ele olha tudo aquilo funcionando e ele quer participar daquilo. Só que ele, pra participar, ele tem que cobrar menos. Porque, se não, ninguém contrata ele. Então, por isso que tem muitos... Aí você vai dizer, ah, mas tem muitos serviços que o americano não quer fazer. Sim, tem muitos serviços que o americano não quer fazer. Mas tem empresas que fazem esses serviços contratando pessoas legais. E pessoas que, daqui a pouco, chegaram lá e se legalizaram. Ou foram legalmente. Certo? Então, é importante que você que pensa migrar pra outro país entre de uma forma legal. É importante... Se você não consegue ir pros Estados Unidos de uma forma legal vá para outro país. Existem outras opções. Certo? Aí você vai dizer, ah, mas não tem problema. Você chega lá e se legaliza depois. Cada vez estão criando mais leis e estão pegando pessoas na rua. Prendendo na rua. Certo? Se você fica overstay. Que nem se diz. Se você passou do seu vício lá de turista. Porque tem gente que não pula. Não é só pular um muro. Só apagar lá o coiote. Mas tem gente que entra pelo aeroporto. Tudo direitinho. Diz que vai lá ver o Mickey. e passa e vira um overstay. Fica overstay. E aí o que acontece? Passou lá o período que o oficial carimbou no passaporte. Não é o tempo do visto. É o período que você recebe. No I-94. Então você ficou mais tempo lá dentro. Você ficou overstay. Então se pegam você na rua você pode pegar uma multa ou até seis meses de prisão. Depois dos seis meses de prisão é que você é deportado. Você não é simplesmente deportado. Você pega multa e prisão. Dependendo do tempo que você ficou de overstay. Por quê? Porque você é um criminoso. Você está contra a lei. Então você pode sim ficar preso. Certo? Ah, mas eu vou fazer isso. Depois eu vou tentar casar e não sei o quê. Você está sendo um criminoso de qualquer forma. Existem diversas formas de você ir para os Estados Unidos. São, sei lá, mais de 100 tipos de processos que você pode fazer. Você pode vir falar com a gente. Você pode ir lá direto no canal do Toledo. Tentar falar, estudar para ver qual é o melhor tipo de processo para você ir para os Estados Unidos. É importante que você faça isso. Aí eu olho alguns canais de YouTube incentivando você a fazer isso. Incentivando porque você vai juntar dinheiro sendo pedreiro em tal lugar nos Estados Unidos. Pessoal, você pode ser preso. Você está sendo um criminoso. E aí tem estados dos Estados Unidos que incentivam isso. que obviamente são os estados de esquerda. São os estados democráticos. Aí você pega e critica a esquerda. Diz que você quer ir embora do Brasil porque é um socialismo. E aí você chega lá nos estados democratas como Minnesota, que era esse vice-presidente da Kamala agora. Ou então na Califórnia, que é um estado democrata, que virou um lixo. Porque quando eu morei lá em 2006, 2007, não era um lixo. Virou um lixo agora por causa dos democratas. Porque é um estado que incentiva você ir lá ilegalmente. Eu vou dizer por quê. Por isso aqui. Quando você chega lá na Califórnia, você pode fazer a driver's license, que é a permissão de dirigir, carteira de motorista, mesmo sendo ilegal. Mesmo sendo ilegal. Mesmo você não tendo nenhum documento. Aí eu vejo um retardado que tem um canal de YouTube, pega e diz assim, ah, eu gosto da Califórnia, eu vim morar na Califórnia porque é um estado santuário. Porque aqui recebe imigrantes e a gente pode tirar a carteira de motorista. Eu disse, só um pouquinho. Imigrante tira a carteira de motorista em qualquer estado. A menos que você seja um ilegal. Um criminoso. A Califórnia permite crime. Se você quiser roubar até 900 dólares lá, você entra lá no Best Buy ou na CVS e rouba o quanto você quiser até 900 dólares. A Califórnia incentiva os criminosos. E é isso que o democrata faz. O democrata quer ferrar com o país. Ele quer imigrantes para votar nele. E é isso que eles estão fazendo lá. Agora, se você vai para a Flórida, que é essa driver's license aqui, você chega lá, você não consegue tirar a driver's license se você não tiver um documento. O que eu vou te dizer de documento? Se você é um turista e quer tirar a driver's license durante o tempo que você vai ficar lá como turista, você vai com o I-94. Pelo menos na última vez que eu tinha visto, dava para fazer isso. Você vai lá com o seu I-94, está lá o período de, sei lá, te deram seis meses. Você quer tirar a sua carteira de motorista por seis meses, você tira. Se você for como estudante, que é uma das formas que você pode ir. Você vai como estudante. Imagina, você é um nômade digital. Você tem uma empresa no Brasil no Simples. Você trabalha para a Europa. Veja bem, você é um nômade digital. Você tem uma empresa no Simples. Trabalha para outros no Brasil ou trabalha para a Europa. Você perde um visto de estudante para fazer escola de inglês e nas horas que você não está estudando inglês, você trabalha para a sua empresa no Brasil, prestando serviço no Brasil ou na Europa. Isso pode fazer. Você continua trabalhando para a sua empresa no Brasil. O que acontece? Você, durante o período de estudante, que você pode tirar um ano, dois anos ou quatro anos de visto, você vai lá e tira a sua driver's license com o seu visto de estudante. Durante esse período de estudante lá nos Estados Unidos, se por um acaso você conhecer uma menina que seja americana e aí você quiser fazer o processo de casamento, tudo certinho, sem comprar um casamento, perfeito. Você não é um criminoso. Acontece. Durante esse período, você fez um curso profissionalizante e você pediu a OPT, Optional Training Professional Training, uma coisa assim. OPT, Optional Professional Training, que é, depois que você fez um curso profissionalizante de uma carreira, tem que ser um curso de mais de um ano. Você pede um ano de permissão de trabalho, no qual eles vão te dar um documento. Você vai tirar o Social Security e vai poder trabalhar. E se por um acaso a empresa gostou de você, você pode pedir um sponsorship, no qual talvez você consiga ir para o HB1 ou por um EB3 e você consegue um visto para ficar nos Estados Unidos legalmente. certo? Agora, digamos que você tenha uma carreira acadêmica, ou você tem uma história com a academia, você fez duas faculdades, você fez mestrado, você fez doutorado, você pode aplicar para o processo de Green Card pelo EB2, processo EB2, que eu fiz. Você pode passar aí um ano, dois anos, aplica para o processo, tem nove características lá que você pode aplicar, você passa em três, você faz o processo, Green Card direto, EB2, N.E.W., National Interest Waiver, você não precisa nem de um sponsor. Se você é uma pessoa que ganhou prêmios, você vai pelo EB1, você escreveu livros, você é um cientista, se você precisa de um sponsor, vai pelo EB3. Se você é um investidor, vai pegar e investir um milhão de dólares, vai para o EB5. Se você é um religioso, tem visto de religião, então existe várias maneiras de você ir para os Estados Unidos. Agora, você não consegue de jeito nenhum ir para os Estados Unidos somente ilegal, não vá para os Estados Unidos. Aí você pode, simplesmente, ir para o Paraguai ou, deixa eu pegar aqui, Uruguai, você pode tirar a residência, que seria o Green Card, no Paraguai ou no Uruguai ou até mesmo no Chile, que eu estou tirando para mim, e você vai empreender nesses países ou vai, com isso aqui, você pode trabalhar no que você quiser nesses países. Ah, mas não vou juntar dinheiro como eu juntaria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, também você gastaria. Hoje em dia, não é mais a mesma coisa que você vai lá, ganha um monte de dinheiro e não gasta. As coisas estão muito caras hoje em dia. Então, você ganha, mas também gasta. E trabalha o tempo todo, trabalha dois empregos. É difícil, hoje em dia, você ganhar e não gastar. Você gasta bastante e acaba que lá você vai olhar tanta coisa legal para comprar que depois você vai comprar, vai gastar, gastar, gastar. Então, você vai para o Paraguai e, de repente, e vê lá que está faltando alguma coisa, você empreende com poucas economias, ou trabalha para alguém, vira sócio de alguém, percebe alguma oportunidade na construção civil, na construção de casas e pronto. Você saiu do Brasil, está num lugar que está crescendo bastante que é o Paraguai e beleza. Ou no Chile, que é um país que vai mudar para a direita de novo agora, vai voltar a ser conservador. Sempre foi conservador, mas o governo só é de esquerda agora porque eles deixaram de votar, não era obrigatório, mas vai voltar agora. E é um país que é desenvolvido. Praticamente desenvolvido. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Certo? Então, é isso. Não seja um imigrante ilegal porque você é um criminoso. Certo? Ah, outra coisa que o Rafael do Rafael do Olhar Internacional também fala. Quero ir para a Europa. Não vá ilegalmente. Tire uma segunda cidadania. Se você tem uma descendência, seja, você é descendente, digamos assim, italiano, português, polonês e tal, tire o seu passaporte e aí com o passaporte em mão você vai para a Europa trabalhar onde você quiser dentro da área Schengen. Entendeu? Então é isso, pessoal. É esse recado que eu queria deixar para vocês. se vocês quiserem temas mais profundos, mais aprofundados nisso, comunidade Plano B, link aqui na descrição o primeiro comentário e venha falar comigo se você quiser que eu estude o seu caso específico na nossa consulta inicial de 25 minutos ou de 50 minutos. Beleza, pessoal? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri